Olá galera, bom dia a todos vocês pessoal, mais uma relíquia aqui para o canal Estrada Alucinante no canal, você que está chegando agora, está vendo o vídeo pela primeira vez se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe seu joinha para nós, vamos fazer parte dessa equipe aí galera, beleza, pessoal, está aqui, esse Fordão aqui, esse Fordão aqui galera, ele é um caminhão, ele é 70, deixa eu erguer aqui pessoal, dá licença aí, ele é um 79, pode ver ó, motorzão aí ó, motor MWM, o 78, se eu não estiver enganado ele saiu com o motorzão Perk, né, esse aqui é o 79, ele já saiu com o motor originalzão dele, MWM né, se eu estiver errado, me corrija aí galera, mas eu acho que é isso mesmo né, aí ó, Fordão, 1979, motorzão já originalzão, MWM ó, baita do motor galera ó, para ninguém apanhar defeito esse motor aqui hein, está aqui ó, ele está aqui encostado aqui no pátio da firma aqui ó, está bonito, ele não está feio não, só que deram uma ré, amassaram o capô, depois eu vou mostrar para vocês ali, por dentro aqui, ele está bom ó, os bancos estão perfeitos, só está com umas coisas aqui dentro, retrovisor, um motorzinho de geladeira, não sei o que é que cunhar aqui, mas está bonita a gabina dele viu pessoal, está bonito mesmo, mas só que tem um problema também, ele não vende não tá, isso aqui é relíquia da firma aí, não vende esse caminhão, tá, isso aqui é sem venda pessoal, pode ser que ele resolva, mas não sei não, mas eu acho que ele não vende não, mas está bonito o caminhão hein, só está ali ó, porta fechando perfeitinha, pode ver aí ó, ó, chique que bacanizado, retrovisor dele, não está ali, os caras punhórias que podem tirar para não estar quebrando né, está sem a bateria, dá ele um chassi longo ó, esse caminhão era uma usina pessoal, não sei se você já viu esses caminhão de asfalto com a usina em cima, esse aqui era um ó, caminhão aqui já foi para longe, aqui já trabalhou até Santa Catarina esse caminhão aqui ó, foi para lá direto com carregado com material para trabalhar, fazer asfalto lá, hoje ele está aqui encostado ó, dá até dó né, chassi chassi dele, pode ver aí ó, chassi alongado, chassi longo ó, bacana o caminhão hein, caminhãozão para ninguém ter uma defeita no cordão, a gabina dele aqui para trás pessoal, nada de amassado, está perfeita a gabina do caminhão ó, tá, chassi, ah pessoal pera aí, o diferencial dele, se eu não estiver enganado é o ticão, ó o diferencial dele ó, o tamanho do diferencial desse caminhão ó, ele é o ticão, deixa eu mostrar direito aqui, aí se eu tiver errado aí ó, vocês me corrijam aí, tá, dá uma olhada na panela do bicho, parece um tacho, hã, chique hein, freia ar ó, uns quatro, beleza galera, reduzido, reduzido no botão ó, pode mostrar lá dentro para vocês verem, tá bonito o caminhão, não tá feio não, só que, os créditos dele tá perfeito ó, ele deram uma batida nele aqui galera, ele tava parado, não sei quem foi, ficou uma pá carregadeira, deu ré em cima aqui no capu dele aqui, amassou, deixa eu abaixar aqui e mostrar para vocês verem, aí galera ó, só isso aí no capu dele que fez ó, deram o ré em cima do coitado do caminhão aí, amassaram o caminhão, é, fazer o que, deixa eu mostrar o par a frente dele, a gradinha dele ó, o cara preta, deixa eu mostrar aqui ó, por dentro dele, vocês dão uma olhadinha, como ele tá bonito esse caminhão, abrindo bem ó, a porta, porra de porta, filé, banco, só dá uma rasgadinha aqui, mas, detalhes, aí ó, bonito mesmo tá o caminhão pessoal, tá bonitão hein, painel, então, esses tempos atrás até que ele tava funcionando aqui, empunharam uma caçamba nele, aí tiraram, fizeram umas riaginhas aí, limparam a alzina, aí ó, reduzido aqui no botão ó, aí o caminhãozão aí, velho, encostado, até dó de ver né, isso aqui é pouca coisa, você põe ele pra rodar hein, dá pra ganhar dinheiro um caminhão desse aqui, isso tá bonito, tá feio não, tá aqui, mas isso aqui ó, é só, aí ó, ó, só queimado do sol, ó, sai aqui na mão ó, tem falta de entrada nele, aí ó, filé, 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 bom pessoal, é isso aí, mais uma relíquia pro canal aí tá, fiquem com Deus aí, fiquem na paz, olha a frente aqui ó, castanha ó, vendo, freio também, freio tudo a ar aqui na frente, mas é isso aí galera, mais uma vez eu peço pra vocês que tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa seus comentários aí, deixa seu like, deixa seu joinha pra nós aí, valeu pessoal, um abraço do Estrado Alucinante, tudo que é de bom pra vocês aí, valeu, fui!